Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Notebook DM. Hoje eu vou mostrar algo bem simples, que é como conectar o notebook a uma TV via HDMI. Claro, tem outras formas como pelo cabo USB 3.1. Então aqui está minha TV, ela não é Smart, ok? Então o cabo HDMI já está lá conectado. A primeira vez que vou testar, eu tenho certeza que vai dar certo porque eu já fiz isso em outras TVs. A minha única dúvida é quanto ao som, ok? Tem algumas que dão um probleminha no som e você tem que configurar para funcionar, mas na maioria das vezes ele já pega o som automaticamente. Ok? Então vamos lá. Inicialmente, vou colocar o cabo. O cabo fica aqui, ó. Ok, está aí o cabo. Não sei se dá para ver direito. Infelizmente o meu celular é bem ruimzinho quando o assunto é câmera, tá? Então já está, não sei se dá para ver, mas já está lá instalado. Vamos ver se vai funcionar, tomara que funcione. Vou conectar aqui, cadê? Ok. Agora aqui no computador, só para ter certeza, eu vou em configurações de exibição, só para ver se ele reconheceu a tela, tá? Se ele reconheceu, é quase certeza que vai funcionar. Identificar, só para ter mais um pouquinho de certeza, tá? Clica em identificar, ó. Aparece. Ele reconhece as duas telas. E agora eu vou na TV, tá? Inicialmente. Então a TV está ali. Deixa eu colocar na HDMI que eu conectei. Não sei se é a 1 ou se é a 2. São duas HDMI. HDMI. Essa é uma TV da AOC. Deixa eu ver aqui onde que é. HDMI. Deixa eu ver se é a 1. É a 1. Ok, então. Já pegou. Agora eu vou abrir meu login lá na Prime Video, tá? Da Amazon. Só para testar um filme, só para ver se o som está saindo. E depois eu já finalizo, ok? Só para ver se correu tudo certo. Então, pessoal, já fiz o login aqui rapidamente. Ok. Só para ter certeza. Deixa eu ver o que eu vou escolher agora. Então ali já está passando, tá? Glass. Glass deve ser muito bom porque tem dois atores ali que eu acho muito bons. escolher alguma coisa aqui que não dê conteúdo, né? Não dê problema com o YouTube. É claro que eu vou passar só um pouquinho de um wiki. Né? É um filme aí que eu gosto. Não assiste ainda esse número 2 aí. O 2, na verdade, né? Vou colocar aqui para passar. Então, está pegando o som, gente. O som é da TV. Não é do notebook. O som no notebook para de funcionar, tá? Pelo que eu estou vendo. Ó, eu vou mutar aqui, ó. Parou. Deixa eu só aumentar a tela agora aqui. Ok. Ok. Tudo funcionando. Cadê? Cadê onde eu mexi aqui? A mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou parar por aqui porque senão o YouTube pode bloquear meu vídeo. Pode fazer muita coisa. Pode até ferrar meu canal, dependendo do problema que eu esteja causando aí, tá? Contento de terceiros é muito complicado no YouTube, tá, gente? Por isso que eu não gravo mais. Mas acho que deu para ver. Funciona perfeitamente, tá? Eu estou aqui num Acer básico. Não é o Nitro 5. Tá? Bem basicão. Então, pelo USB 3.1 eu acho que dá certo também, se você tiver duas telas. Não sei se em todos os notebooks ele vai conseguir funcionar dessa maneira. Mas, na teoria, sim. Ok? É claro que cada caso é um caso. Mais informações no link na descrição. Quem for comprar algo na Black Friday e quiser saber de promoções, entra nos grupos, tá? O link está na descrição. Faça parte dessa família. E fique sempre um passo à frente aí, quando o assunto é promoções. Forte abraço para vocês e até a próxima.